Olá pessoal, muito bom dia, retornando aqui então às 9 horas e 32 hoje, tá? Eu tô vendo que aqui não andou, tá certo? Aqui também não andou, e aqui também não, por incrível que pareça, tudo parado, tá? Só que nós estamos no gráfico diário, então isso demora mesmo, tá? Então eu olhei agora, vou olhar no final do dia, tá? E não vou mais me preocupar com isso, senão eu fico aqui na frente o dia inteiro, tá certo? Então vamos ver se vai subir aqui, aqui tem a sinalização que vai subir. Eu chegar aqui, eu ganho 262, né? Aqui, chegar aqui eu ganho, vamos lá, 2.884, puxa, tá ótimo, né? E aqui eu ganho 2.026, tudo em euros, né? Aqui o meu stop é 1.700 e pouco, aqui o meu stop é 1.300, e aqui o meu stop está em 1.800, tá? Porque aqui deve estar assim, então a gente não vê lá, né? Vou deixar tudo do tamanho certo, tudo ok. Aqui apareceu o sinal, sumiu, tá vendo esse quadrado branco aqui? Então eu vou esperar que ele apareça novamente pra fazer uma venda, se for o caso, senão eu vou ficar de fora, tá bom? Vamos aguardando aí. Lembrando que quando acerta, né? Quando acerta, o ganho é muito grande, né? Olha aqui, tá? Olha aqui, se eu comprei em qualquer região aqui, ó, não precisa ser aqui, qualquer lugar aqui, olha o ganho que isso aqui me deu. E saio aqui agora, onde vendi, olha só, um ganho enorme, né? E da outra vez aqui pra trás também, tá? Olha a venda onde foi, vendia, comprei aqui, foi pouco, né? Comprei aqui, saí aqui, vendi, olha essa queda toda que pegou. Então é muito promissor esse sinal, desde que funcione, né? Vamos torcer pra que dê tudo certo. Vamos ver se é aqui, tá bom? Aguardando aí, torcendo pra que venha, né? Eu não queria sair aqui, mas eu já deixei a ordem aqui também, não quero sair aqui, eu quero continuar até virar, tá? Mas como eu não vou estar olhando, é melhor eu colocar o take profit e o stop loss, né? Então todos estão bem colocados, esse aqui tá um pouco curto, esse stop, eu gosto acima da setona grande, né? Aqui em cima, né? Porque o preço pode sim voltar aqui, como já voltou, ó, vamos colocar um pouquinho mais pra cima, vamos colocar lá, tá? Pra fugir, né? Aqui também, aqui deixa eu ver o stop, aqui tá certo, abaixo da setona grande. E vamos ver, né? Se errar ou mudar duas vezes, mas acertar uma dúzia, aí tá ótimo, né? Ok, até mais. Só retornando aqui, porque deu aquele gain aqui, ó, tá? Então entrou mais um troquinho aí pra mim, eu não sei em qual plataforma que a gente tava vendo, tá? Foi aqui, né, ó. Aqui tá aqui a ordem de compra, aqui a ordem de venda, já deu os meus, quanto eu queria ganhar? 500 euros, né? Porque ganhei 600, 600, 600, volta de 600. Pra você ver que caiu aqui, foi direto, ó. Pegou o gain, tranquilo, tá? E aqui, como é que eu vou mostrar isso, né? Como é que mostra esses, esses, são as nossas contas, né? Eu não sei mostrar aqui ainda, o, o pequeno que parece, mas trabalha pouco nessa plataforma aqui. Como é que eu vou mostrar? Deixa eu ver se dá pra ver aqui a entrada e a saída, a opção de visualização, tá tudo marcado. Mapa de negócio, será que é isso? Não tem ideia. Vamos lá. Estudo de objeto, não sei, não sei, não vou mostrar. Não sei, não vou mostrar. Eu sei que tava marcado assim, como tá aqui. Vocês podem ver que não voltou lá em cima, né? A volta seria mais um daqui que tava meio stop. E pegou o take profit, tá? Salveu o valor que tava antes e depois, aí tá gravado. Dá uma olhada aí pra ver se eu não tô errado, tá? 18.302.70 agora. Deveria estar uns 18. E... Talvez 17.900. Não. Eu peguei mais uns uns 500 aqui. Nunca dá. Deixa eu ver. Tem que ter um lugar aqui pra ver se alguém subir aí me falha. Porque eu não sei. Onde é que a gente vê aqui? Expandir menu, condicionado, aqui. Não, não é aqui. Expandir menu, automática, navais, não. Não, não é aqui. Não, levantamento, depósito, configurações, não, não é. Não sei onde é. Copy, não. Depósito, levantamento, retirada, retirada. Não sei. Isso aí não tá. O importante é que não deu stop. Não deu gain, tá? Porque eu coloquei aqui, né? Tinha colocado aqui uma ordem. Foi lá e... Vamos ver se foi errado, cara. Tá bem encostadinho ali, né? Joga. Aqui não parece que deu, não. Estranho, né? Ah, porque aqui tá com 10 lotes. Eu entrei com 20, então. Não foi? Foi com 10. Ficou com 10 mesmo, né? Não, ele tava com 20 lotes quando eu entrei, tá? Então eu perdi. Então deu stop. Ah, não sei. Não sei dizer. Porque tá voltando só agora, então deu gain, né, cara? Deu gain. Era aqui, mas... Sei lá. Tava maior isso aqui também, né? Eu deixei. Aí, aí. Como é que faz? Eita. Como é que faz aqui? Não vai crescer isso aqui, tá? Vou fazer alguma coisa parecida com isso. Não. Ah! Difícil. Fiz onde é que tava isso aí? Tava aqui? Não. Ela não tava lá mesmo. Aqui dá pra ver melhor. Com certeza foi gain, tá? Porque tava encostadinho como tá essa ordem aqui, ó. E dava gain aqui, ó. Agora, o meu stop tava por aqui, ó. Com certeza não voltou, né? Será que pegou, voltou tudo e veio pra baixo? Não sei. Não acompanhei. Eu vou voltar o vídeo depois, vou olhar isso aqui. Quanto tava e quanto tá agora. Eu acho estranho, porque se eu pude entrar com 20 lotes, eu tinha uns 20 mil lá. Então, acho que deu stop, gente. Porque agora, se eu quiser entrar com 20, não vai, ó. Tá? Só posso entrar com 10. Muito estranho isso, hein? É, tem que acompanhar mesmo, porque... Não fica complicado. Bom, aqui é outra história. Aqui é outra história pra fazer no gráfico de 4 horas ou no diário, tá? Que eu quero fazer também. E a história é essa aqui, ó. Quando passa aqui, tá? Pra fora eu vendo. Onde é que foi? Passou aqui, ó. Nesse aqui, ó. Fechou a vela. Eu venderia pra vir buscar aqui no meio, tá? E é o que eu vou fazer daqui pra frente, tá bom? Eu vou cancelar essa ordem aqui. Essa aqui foi mais pra mostrar como é que... Ah, já sei o que aconteceu. Vou abrir isso aqui no outro computador. Ah, foi no outro computador que eu mostrei. Não foi nesse. Eu não posso mais entrar com 20 mesmo. Ué. Por que que no outro computador eu posso entrar com 20? Aqui eu não posso. Enfim. Não importa, tá? Vou tirar aqui essa ordem, então não é o que eu quero fazer. Eu quero... Eu tava mostrando pra uma pessoa que me pediu lá no YouTube, né? Que eu mostrasse como é que faz as entradas aqui no C-Trader, tá? E eu mostrei lá e deixei essas duas ordens, tá? E foi game, pô. Não tem nem por onde. Mas enfim... Mas enfim... Aqui eu quero fazer... Vou espirrar, desculpa. Eu quero fazer aqui no gráfico de... No diário, até, tá? Talvez no diário. Não sei se 4 horas ou no diário. Aqui no diário demora muito mais, mas dá um acerto grande também. Olha aqui, ó. Ele entrado aqui, ó. No fechamento dessa velhinha vermelha. Pra vir buscar aqui, ó. 29 mil euros, tá? Em 1, 2, 3, 4, 5 dias. Vale muito a pena. Só que, ó. Não deu mais nenhuma entrada, viu? Isso aqui foi em... 25 do 9 de setembro, né? Eu não tô enganado. Então demora muito. Então vamos lá pro 4 horas. Que aqui, ó. Teve entrada aqui, ó. Já 13 do 4. Tá bom. Já faturaria aí com... Tranquilo. Agora não deu mais nenhuma entrada. Aqui quase deu, né? Se quisesse arriscar, não foi. Tá? Então não pode arriscar. Outra entrada por aqui, ó. Essa aqui já falei, né? Poucas entradas, velho. Aqui estamos em fevereiro. Então vamos pegar desde janeiro aqui. Aqui janeiro. Não deu nada, nada, nada. Só aqui em fevereiro. Não, desculpa. Dia 12 de janeiro. Não, 12 de janeiro não foi pra fora. Então aqui também não. Então só em fevereiro esse ano. Fevereiro. Ganharia aí, estaria com 20, né? Então deu 11 mil. 22 mil euros, tá? Fevereiro. Ah, aqui quase me encostou. Tal não. Fevereiro. Vamos lá. E agora só aqui em... Março. Olha, março. Vamos pegar esse aqui. Não vamos pegar ali em cima, não. Março. Mais, com 20 contratinhos, né? Eu tô com 10, mais 20 mil. Então seriam 42 mil euros. 42 mil euros aqui. Abril, 42 mil euros. Mais... 16, 17, 42, 49... 59 mil euros. É isso? 59 mil euros. Então esse ano... Vamos falar lá em 60 mil euros ou mais não dá. Se não, 60 mil euros. Ou se preferirem euros. Em português é euros. Então... Duas, três entradas. É isso aí. É muito dinheiro, cara. É muita grana. Precisa ter coragem, né? Deu ter. Eu quero deixar aqui. Me acompanhar. A hora que der entrada... Aqui deu entrada. Não, não deu. Mas chegou pertinho lá. Não. Não faço. Aqui também veio pra fora. Vou comprar então? Não. Você pode fazer ou fecha fora, fecha dentro. Você compra e vai. Fecha fora, fechou dentro, vende e vai. Fechou fora, fechou dentro, vende e vem. Onde mais? Fechou fora, fechou dentro, vende e vem. Fechou fora, fechou dentro, quase foi. Não foi, mas quase foi. Aqui, ó. Fechou fora, fechou dentro. Aqui não deu. Você comprou aqui, você estopou. Fechou fora, fechou dentro. Aqui quase foi também. Zero a zero. Vai de cada um, tá bom? Deixa eu fechar e sair lá do outro. Não sei porque o outro aceita eu vender 20, tem 18 mil. 37, 16, 14, é a mesma conta. É a mesma conta. Alavancagem é igual. Ué. Não sei por quê. Não sei por quê, tá? Eu não posso colocar 20 aqui. Não posso. Aliás, tá, posso sim. Ué. Vamos colocar uma compra aqui pra ver se vai. Vamos ver se aceita. Aceita. Eu não sei se faz. Ah, ele deixa eu colocar. Ah, foi isso. Foi isso. Então, eu não ganhei 20 com 20 contratos. Eu ganhei com 10. Aliás, ah, não ganhei nada. Gente, já sei o que aconteceu. Já sei o que aconteceu. Não ganhei nada. Tava nos 15 minutos, tá? Deixa eu colocar aqui nos 15. Não, pegar qualquer gráfico com 15 aqui. Esse aqui que tava limpo. Não, qual que tá limpo aí pra gente ver aqui? Ele entrou e cancelou minha ordem. Porque eu não tenho dinheiro suficiente pra entrar com 20 contratos. Foi isso. Então, seria ganho. Eu ia ganhar 250 euros. Ia devolver aqui 45. Ganhar uns 200 euros. É. O problema é que eu não tinha capital suficiente pra entrar com 20. Então, ele cancela a ordem. Foi isso que aconteceu. Então, resolvida a questão. Vamos lá. A gente vai trabalhar aqui, tá bom? O que mais? Aqui. Esqueci de mostrar pra vocês. Voltou a cair. Um pouquinho. Tá vindo pra baixo. Tudo bem. Vamos seguindo. Eu ia olhar só no fim do dia, mas acabou que eu olhei aí sem querer. E aqui? Não foi pra lugar nenhum. Aqui. Tá voltando. Tá indo pro negativo. Aqui. Tá um pouquinho positivo. E aqui ainda não deu a entrada. Deixa aqui um pouquinho maior, né? Pra acompanhar igual os outros. Mim de tamanho. Eu tô acreditando que venha pra baixo. Ah, entrou no positivo já de novo aqui. Aqui já tava. Aqui aqui não tá. Porque aqui deu, inclusive, sinal de compra. Mas eu acho que agora que dá um sinal de venda igual. Ou posso trabalhar de outra forma, né? Zero. Deu sinal de venda. Eu vendo. Zero. Quando dá sinal de compra, eu stopo aqui em cima dos palitinhos. E aí fico esperando um sinal de venda, né? Não vou comprar porque vai contra esse outro de cima aqui. E espero uma venda. Pode ser. Mas é isso, pessoal. Vamos aguardar agora aqui. Tá tudo no gráfico diário. Tem que esperar. Tá bom? Até mais. Volto aí no fim do dia. Pessoal, retornando aqui. Acho que eu tô desde ontem gravando esse vídeo, né? Já tá com 15 minutos. É pouco, né? Mas olha aqui. Presta atenção numa coisa aqui. Gráfico de linha. Vamos esquecer. Gráfico de velas. Negócio todo. O que você aprendeu aí. O que é melhor. As velas japonesas, etc. Presta atenção. Você pode colocar uma média. Depois eu vou colocar aqui pra vocês verem. Podem colocar uma média. E vocês vão ver o seguinte, olha. Vamos pegar daqui pra cá. Daqui pra cá. Tá? Daqui. Começou a subir. Aqui, ó. Fez um pivôzinho aqui. Você comprava aqui. Você stop aqui embaixo. Foi. Você stop passou pra cá. Foi. Você stop passou pra cá. Aqui, ó. Você saiu aqui. Ou você saiu aqui. Tá? E aí você ia vender. Vendeu. Não deu. Você ia stopar aqui. Ia comprar. Ia comprado. 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 Comprado até aqui, ó. Bom, aguenta aí que eu já volto. Bom, retornando, tá? Vou pegar a pressão em cruz aqui. Vai, 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 vai. Stop aqui. Stop aqui. Stop aqui. Stopou aqui, né? Stopou aqui. Você ia vender. Certo? Estopava aqui. Comprava. Vinha e estopava aqui. Deia uma perninha pro lado aqui, né? Senão você estopava aqui. E você vendia e seu stop já tá aqui. Estou falando de uma bobagem? Estou falando, vou pegar aqui, ó. Uma região que eu não sei de tal. Vamos ver. Virou azul. Você comprou aqui. Stop aqui. Stop aqui. Stop aqui. Você foi estopado aqui, ó. Tá? Tá vermelho. Você venderia. Você já seria estopado aqui. Aí você iria ganhar até aqui, né? Aí você não ia vender. Tá azul. Você ia comprar aqui. Stop aqui. Stop aqui. Foi estopado aqui. Virava a mão. Ou virava a mão por aqui, ó. Viria. Stop aqui. Stop aqui. Stop aqui. Stopou aqui, ó. Você não ia comprar. Você ia vender aqui embaixo de novo. Ou aqui. Ou aqui, né? E estopar logo em seguida aqui. Aí virou azul. Você ia aguardar um momento pra compra. Não deu. E assim vai, tá? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Sem olhar o gráfico de velas. Bom, não importa. Não é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo aqui. Eu tô seguindo o setup do Thomas de Castro, taxista, né? Uber, né? Seguindo aqui o que ele chama de oráculo do trade. Oráculo do Deus do trade. Eu não lembro mais. Por quê? Uma pessoa do canal aí me pediu pra... Perguntando se era bom, tá? E eu nunca coloquei no Forex, né? Então aqui nós estamos no Euro SD. No gráfico diário. Então você pode olhar isso aqui uma vez por dia. No final do dia. Tá certo? Eu não costumo colocar o Stop Loss. Eu coloquei aqui. Tá? Tá muito bom. Tô ganhando. Com 0,01 que eu entrei. Eu tô ganhando 8. 8,40, 8, né? Líquido isso aqui. Porque já desconta os emolumentos, né? Então imagina se eu tivesse entrado com 20. Quanto não seria isso aí? Seria muito. Aqui no C-Trader eu tô aguardando um ponto de compra. Pra assim que ele vier pra baixo. Eu vou esperar vir pra baixo da linha. Deixa eu ver se dá pra diminuir isso aqui. Não consigo. Deveria dar, né? Não veio ainda. Aqui não veio, tá? Então você vê que seria uma compra, mas não seria. Porque não foi pra baixo. 25. Pra vir aqui na média do meio. É o que eu vou tentar. Onde é que aconteceu isso? A última vez aqui, ó. Tá? Foi uma venda por aqui. Pra vir buscar aqui, com 10 contratos, 7.700, né? Eu, tá? Então foi mais ou menos do dia 13 do 4 até o dia... Foi essa verdinha aqui que pegou, ó. Até o dia 17 do 4. 13, 14, 15, 16, 17. Quatro dias. Quatro dias. Em quatro dias você ganhou aproximadamente 8 mil euros. Tá? Beleza, né? No mês 4. Agora nós estamos no mês 5. No mês 5 não deu nada. Não deu nada. Ah, mas fechou pra fora aqui, aqui... Não, não deu. Não deu. Eu tô aguardando. Vamos deixar assim, ó. O alvo aqui dessa queda. Não sei se vai lá, tá? Esse alvo aí... E esse negócio... Tá mais comprador do que vendedor aqui? Não. Mas considera isso aí, porque você vai se ferrar, tá? Então aqui é um tipo de entrada. Aqui outro, tá? Mas aqui outro. Eu quero colocar isso aqui no diário também. Vamos ver o que acontece, tá? Porque fica muito mais tranquilo, olha. Aqui você compraria... Mas espera, vem uma queda. Então você compraria nessa máxima aqui, ó. E seguiria até aqui, ó. Deixa eu ver aonde. Não foi. Mais ou menos até aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, vamos falar aqui. Já ganharei 29 mil euros. E aí você venderia e estaria ganhando agora mais 12 mil. 41 mil euros desde... Cadê a data? 26 do 3. Pô, tá bom demais, cara. Tá bom demais. É o que o Didi fala, né? Ele quer ir pra praia. Ele põe a ordem aí e vai embora, né? Não deu stop, não deu nada. Tá. Eu... Agora, venda aqui, onde seria? Venda aqui, né? Não retornou. Aqui retornou até a média. Abaixo dessa verdinha aqui, confirmou que vinha pra baixo e tá bom. Vamos lá, né? Mais 10 mil, mais 8 mil, 10 mil aí. Por enquanto, né? Porque continua caindo. Ah, vai cair até quando? Não tenho a menor ideia. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Aqui, ó. Uma venda. Tá venda. Aonde é a venda? Por aqui. Ah, caiu, ó. Caiu. Caiu onde foi a compra? Foi aqui. Se você saiu só na compra, você saiu aqui, ó. Tá com 7 mil euros. Aí você comprou... Não vê, vamos andar aqui. Você comprou aqui nessa máxima e foi até aqui, ó. Então, são poucas entradas, tá? E você pode ir pra praia, tá? No gráfico diário, tá? Vai de cada um onde vai querer trabalhar. Se é no 4 horas, né? Aqui eu falei diário, não. Tá no 4 horas, tá? Se é no 4 horas, onde é que é? Onde é que é o 4 horas? Aqui, cara. 4 horas complica um pouquinho, né? Deu venda. Como tá subindo, você espera a primeira mínima ali, ó. Aí ia dar uma compra que não deu, não recuou. Continuou na venda, continuou na venda. Tá vendido até agora com 18 mil e 800 euros. É muita grana, cara. Desde quando? Desde o dia 8 do 5. Você ganhou 18 mil euros. Não vale a pena? Ah, mas se tomar uma porrada aí, sei lá, né? Aqui ameaçou subir, não cruzou pra cima. Veio, caiu. Aqui ameaçou de novo, não foi. Tem que ter paciência. Então, tá na venda ainda. Beleza. Tá? Mas aqui é outra jogada, tá? É outra forma de trabalho. Eu vou tentar. Vou entrar com 10. Que é o que me permite o saldo lá de 18 mil. Se tivesse 20, mais de 20, era 20. Vou entrar. Porque aqui eles vão me tomar já de cara. Já 45, né? Tá? Mas se pegar uma dessa aqui, ó. Ganho. 8.700. Beleza. Beleza. Sem problema, né? Fica com 8,5. Tá bom demais. Vamos ter paciência aí, tá? Eu não posso esquecer de olhar isso aqui. Como é 4 horas, vai demorar ainda. Tem um reloginho aqui, ó. Faltam 2 horas, tá? Aqui embaixo. Esse reloginho é aqui, ó. O C-Trader, tá? Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Aqui também tá bom, né? Devia ter entrado com mais, né? Pô, tá bom. Tinha dois sinais aí pra eu entrar. E entrei um pouco atrasado. Era pra entrar um pouco mais pra cima, né? Talvez aqui, ó. Paciência. Vamos seguindo. Pode dar tudo errado? Pode. Aqui tá dando errado. Isso aqui. Tô vendido. Tá? Tô confiando nesse sinal aqui das ondinhas do mar. Aí eu vou chamar assim. Aqui, ó. Tô vendido também. Aqui não deu nada ainda. Não sei se eu vendo ainda mesmo com esses sinais aqui. Não é o sinal que eu gostaria, tá? E aqui deu compra. Também seguindo aqui. Então, tá um dois dando certo. Um, zero, um. Fiz nada. E esse aqui dando errado. Poderia finalizar isso aqui? Poderia, né? Olha lá. Tô vendo? Tô ganhando quatrocentos. Quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos. E tô perdendo seiscentos. Tô no lucro. Ó, dois, tá aqui o lucro aqui embaixo. Precisa fazer conta, né? Tô ganhando 230 euros. Posso só zerar o que tá dando errado. Mas não quero. Por quê? Porque eu tenho esperança que isso aqui vire. Tá? Então, quando os dois estiverem subindo, subindo e outro caindo. Ao contrário, não caindo e outro subindo. Esse aqui pode até o stop. Aqui tudo bem. Né? Mas não sei. Então, tem aí dez horas ainda. O gráfico diário. Vamos aguardar sem pressa. Aqui também é gráfico diário. E aqui eu coloquei no gráfico de quatro horas. Estados Unidos não abriu ainda. Eu só consegui essa semana fazer uma ordem. Foi essa aqui, tá? É. Paciência. Essa semana não deu. Hoje já é terça... Deixa eu ver se é terça hoje. Quarta-feira já. Quarta-feira. Que bom. Eu já vou procurar o que fazer aqui. E se tem mais alguma coisa, tá? Se eu entro mais em Mara. Tá certo? Eu vou ver aqui no trade. Se dá pra entrar mais alguma coisa. Talvez dê pra entrar aqui de novo. Eu já entrei com dois. Eu vou entrar com mais um, talvez, tá? Vamos ver o que vai estar pagando aqui. Talvez aqui. Aqui tá dando mais, né? Pagando mais, tá? Mas o risco é maior um pouco. Então, dá pra trabalhar sim. Dá pra trabalhar Estados Unidos tranquilamente. Eu tô aí sem perder nada. Faz tempo, né? Já não sei mais o que é perder. Nunca perdi aqui. Nunca perdi isso. Vou ser bem honesto com vocês, tá? Chegou a diminuir um pouquinho. 30 a 30 ou 50 dólares aqui. Ou aqui, né? Mas eu comecei com 13 e tanto. Tô com 15 e tanto. Então, tá bom, né? Tá bom. Devagarzinho a gente chega lá, tá? Agora, preciso dar um jeito no Forex, tá? Eu quero acertar a mão aqui. Mas quero um setup bom. Que me dê um bom dinheiro. Pra não me preocupar, sabe? Fazer e largar lá. Então, vai ser esse. 4 horas. Por exemplo. Eu já dei esse. Vamos pegar outro ponto aqui pra trás. Vamos animar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é outro ponto. Deu venda aqui, ó. Eu venderia aqui. Por que que não vendeu lá em cima? Porque a venda foi aqui, né? Ah, não. Não foi. Foi no outro. Foi aqui. Tava dentro lá o risquinho de baixo, tá? O RSI, né? Então, foi aqui. Venderia aqui no fechamento dessa. Eu ia estar preocupado aqui perdendo 4, 5 mil euros. Não tem problema. Mas eu sei que deu 9 mil aqui, ó. 9,800. Né? Beleza. Onde deu outra entrada? Demora. Vai aparecer a entrada. Aqui, outra entrada. Boa aqui. Olha só. Essa aqui, ó. Tá subindo. Vai subir até a lua. Não. Vem aqui, ó. Me deu mais 12 mil. Mais ou menos. 11 mil. Né? Então, são poucas. Aqui, ó. Aqui não deu. Aqui não saiu pra fora, tá? Não deu. Então, eu tô olhando aqui. Não tô olhando o gráfico, não. Eu tô olhando aqui embaixo, tá? Aqui, não. Aqui, ó. Aqui saiu. Aqui saiu. Aqui eu vendia. E aqui eu empatava, praticamente, tá? Empatava. Então, acontece, né? Onde mais? Aqui, ó. Eu vendia. Ganhava. 8, 900. Então, você ganha de baseada aqui, né? Aqui, ó. Uma compra, tá? Uma compra. Quanto aqui? 11 mil. Quase 12 mil. Pois é. Né? Pois é. Aqui não deu. Aqui não deu. Mas, ó. Aqui, aqui embaixo. Aqui comprava aqui, ó. 6.700. Tá? Mas aqui nós já estamos em agosto de 2022, né? Então, não é toda hora que você vai ganhar, tá? A não ser que você queira com gráfico menor. Aí, são outros 500, né? O acerto diminui um pouco, né? Eu nunca tentei um gráfico menor aqui. Vamos tentar. Vamos ver os 5 minutos. O pessoal gosta muito, né? 5 minutos. Aqui, ó. Aqui deu uma venda. Deu uma venda. E deu aquilo que você ganha menos. A 400 euros. Aqui deu uma compra. Deu uma compra. Você ganhou mais ou menos 880. Aqui deu outra compra. Aqui deu outra compra. Você ganhou mais ou menos 1.500. Aqui deu outra compra. Mas aqui não saiu, né? Acho que não. Não. Aqui não deu. Tá? Então, aí nos 5 minutos. Você... Ok. Dia de ontem, tá? 5 minutos. Foi dar uma compra só aqui, ó. Deu uma compra. E você ganhou aí 1.380. Tá bom, né? 1.380. Vamos somar. Vamos ver o que dá. Vamos somar aqui. Vamos limpar tudo. 1.380, né? Bom, 380 mais 1.000. Bom. 1.380. Vai lá. Aí foi, 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 foi. Acabou o dia. Esse dia aqui eu já vi. 1.380. Acabou. Acabou o dia, tá? Vamos ver ontem. Que dava venda, tá? Dava venda. Você ganhava 400. Vamos zerar lá. Vamos somar 2 dias, né? 400. Aí você veio aqui. Você entrava aqui. Mais ou menos nessa. Não foi na última. Ganhava mais 841. 840. Já tava bom pra parar, né? Aqui você ganhava mais... 1.400. Porque eu ia sair um pouquinho antes ali. 1.400. Começa a voltar. Tá muito próximo. Você sai, né? E aqui... E aqui não deu. Acabou. Então, em 2 dias... Você faturaria aí 4.000 euros. É. 4.000 tá bom, né? Pois é. Isso aqui vezes. Quanto tá o euro? Vamos falar 5,5. Sempre por volta disso, né? 5, 5,5. 5,5. 22.000. Vamos falar 20.000 reais em 2 dias. É. Muito bom, cara. Não tá ruim. Dá pra fazer também, tá? Mas eu prefiro agora esperar o 4 horas, tá? 4 horas eu vou ganhar uma cacetada só. Vamos dizer aí. Mais ou menos 8.000 euros. 8. Vezes 5,5. Não. 8. Vezes 5. 5.000, mais ou menos 40.000 reais. Uma cacetada só. Não tem que ficar olhando cada minuto, né? Tá bom? Não sei se vai ser bom ou não. Vamos aguardar. Tô aguardando aqui também. Esse setup. Tá complicado, porque não tá acertando sempre. Nada acerta sempre, né? Aqui eu vendi... Não me lembro aonde. Se foi aqui, ó. Se foi aqui. Então eu vendi quando já tava subindo. Peguei a faca caindo, vamos dizer assim, né? E corta a mão. Paciência. Tá bom? Vamos aguardar. Eu volto mais tarde no fim do dia, como tá tudo... Tá tudo aqui no gráfico horário. Eu vou deixar só esse aqui aberto pra acompanhar um pouco. De vez em quando eu vou olhar, né? Porque 4 horas. Faltam 2 horas. Só daqui 2 horas eu vou olhar. Tá? E aí eu volto pra mostrar pra vocês aí. Até mais. Pessoal, é o seguinte. Aqui... O que eu fiz? Baixei meu stop pra cá. Já tô no ganho. Não quero esperar que volte mais. O certo é só sair quando mudar a cor da vela. Mas é quando muda. Se ele não caiu muito, vai mudar quando tiver aqui já o preço, né? Tá? Então você entrou por aqui, você vai ganhar até aqui. Não pense que vai ganhar isso aqui tudo. Tá? Por isso que eu já mudei pra cá. Se continuar caindo, muito bem. Né? Se não, eu já tô aí com um ganho de... 3,34 euros. Tá bom, meu louco? Tá bom pra entrar com 0,01 ali? Tem que pensar nisso, né? Tá bom? Então é isso aí. Seja o que Deus quiser agora. Aqui ainda tô ganhando. Aqui ainda tô ganhando. Mas aqui tô perdendo. Então somando esses dois me mata esse aqui. Ok. Mas eu queria que esse aqui voltasse a cair. Tá? E que aqui também vai aparecer se a venda ali, né? Que não apareceu. A setona grande com as ondinhas e tal. Então eu tô aguardando pra fazer alguma coisa. Tá bom? Seguindo aí eu volto mais tarde. Ah, o que mais que eu tenho pra mostrar? Estados Unidos ainda não abriu. Vamos aguardar. Bom dia, senhores. Continuando o vídeo aqui. Esse vídeo vai ser longo, hein? São 6 horas e 34 minutos em ponto agora. E aqui continua tudo como antes. Esses três aqui. Só que aqui eu acabei de fazer essa venda, tá? Porque eu cheguei aqui agora. Deu a venda. Não sei quando. Mas eu fiz agora. Coloquei o stop lá em cima. Agora eu vou puxar o stop. O take profit, por exemplo. Pra cá. Tá bom? Então aqui eu ganho 3.700. E aqui eu perco 2.300. Eu acho que tá bom. A proporção tá boa. Né? Vamos seguindo aí. Depois eu mudo isso aqui. Vou parar em algum momento aí. Não tem problema. Mas só pra colocar alguma coisa lá, tá? Aqui tá caminhando. Tá indo a favor. Aqui tá indo contra. Quase pegando ali o stop já. E aqui tá caminhando a favor também. Embora lentamente. Agora eu espero que com esse incremento aqui. Os dois são... É um espelho, né? Vocês estão vendo? Um sobe, outro cai. Um é espelho do outro. Portanto, eu espero que agora dê tudo certo, tá? E aqui, também não levei em consideração essa teoria do espelho, né? Que não é uma teoria. É só uma bobagem que eu tô falando aqui. Mas um cai, o outro sobe, né? Enfim. Mas aqui não tá muito bem desenhado isso aqui. Sim, olha que beleza, né? Mas é isso aí. Vamos deixar as teorias bobas de lado, tá? Eu tô seguindo. É este sinal aqui, tá? Que aqui, nesse aqui. Está aqui, ó. Tá? Sumiu, né? Sumiu o outro daqui. Simplesmente apagou. Ah, tava aqui e agora sumiu. Porque senão não teria vendido, não é? Vocês podem olhar aí anteriormente no vídeo que sumiu. Então, que M, né? Que coisa. Agora eu reparei aqui que sumiu, né? Então, não adiantou nada ter seguido isso aí. Então, já eu tô achando que é uma fria também este indicador, tá? O que tá melhorzinho aí, que dá pra gente tentar alguma coisa, talvez... Olha que eu tô no gráfico diário, né? Mas talvez lá nos 15 minutos, né? Por aqui. Olha lá. Aqui já é esse aqui, ó. Tá aqui. Vende, compra, vende, compra. De repente ele dá um estilidado dessa aí. Não sei se é isso que vai acontecer. Mas vamos seguindo aí. Tô vendo que aqui eu me ferrei mesmo, porque sumiu aqui o... Esse stop aqui estava acima da velona grande lá, né? Paciência. Então, agora a gente vai ter que engolir esse stop e torcer pra que os outros dêem certo, né? Tá bom? Eu volto aí. Ah, deixa eu mostrar aqui o diário, como é que tava. Ontem eu fiz detalhes, não mostrei. Continuou ganhando, ganhando mais ainda. Tá? Embora eu tenha vendido um pouquinho lá, né? Bem pouquinho. Mas tá indo aí, tá caminhando. Meu stop tava aqui em cima, ó. Olha que coisa, hein? Aqui uma dobra. Ah, não. Meu stop não. Aqui foi a minha entrada. Nossa, sabe? Meu stop tá nesse biquinho aqui, ó. Tá? Que eu coloquei aqui. Esse aqui é o preço mesmo, tá? Esse aqui é o ranking hash, né? E aqui o preço mesmo. É o gráfico. Quer ver? Eu vou colocar o gráfico de barra, de velas, né? Vocês estão vendo que é completamente diferente. Tem uns iguizagos todos ali, etc. E o ranking hash não. Vai mais sossegadão, né? Então eu vou colocar aqui o de linha, ó. A gente pode ver ali. Foi o máximo ali. Ali a gente coloca o stop ali pra não perder mais. Então aqui eu já ganho uma coisinha, um pouquinho, né? Bem pouquinho. 3,34. Mas isso aí agora é 9,40, né? Tá bom? Então vamos seguindo. Vai ter aí... Claro que vai ter aí coisa de permanência, né? Pra descontar e tal. Eu já acho que ele deve estar descontado aí. Não sei se a gente consegue ver aqui. Não, não consegue. Essa foi a primeira entrada dele nesta plataforma, nesta corretora. E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Eu acho que já estaria bom pra parar aí, sinceramente. Mas teria que entrar com uma mão grande pra ganhar dinheiro, né? Assim ele ganha pouco, né? Tá certo? Isso aqui é euro, né? Então vale a pena, tá? Onde mais eu tenho que mostrar pra vocês aí? Aqui. Aqui o C-Trader, tá? Aqui tentando fazer... Trabalhar nesse setup. E aqui são poucas as entradas que aparecem mesmo. A última foi aqui, ó. Tá? No dia 13 do 4º. 13 de abril, né? E deu um bom ganho, né? 13 de abril deu aí um bom ganho. Tá daqui até aqui, com 10 bloques. Ali, ó. Deu 8.400, 8.500, mais ou menos 8.000, né? E não deu mais nenhuma entrada, tá? Então foi em abril. E aí já pra trás, já mostrando, foi a outra. A outra foi aqui em março, tá? Então, março, abril. Tá uma por mês aí, tá dando, né? A outra foi, acho que nem isso. Deixa eu ver o que foi. Foi aqui, ó. Só em fevereiro. É fevereiro, março, abril. Uma por mês. Mas quando dá também, cara. Dá uma pancada, né? 11.000 euros. Muito, né? Uma pancada, tá? E aqui outra, ó. Aqui não deu, porque estava dentro do Bollinger, tá? Mas aqui deu, ó. Em janeiro, tá? Só que aqui em janeiro deu estoque, tá? Em janeiro, ou você estopou aqui em algum ponto, ou você saiu aqui, ó. Com menos 4.700. Acontece. Tá? Mas 4.700 ganhou 8, ganhou 11, ganhou 12, não sei o que. Acho que vale a pena a tentativa, tá? E é o que eu vou fazer aí, tá bom? Então, estou aguardando. E aqui demora. É um gráfico 4 horas, tá? E eu vou ficar aguardando aí, tá? Então, eu vou voltar aqui nesse, para a gente acompanhar aqui. Vamos pegar esse estoque aqui, vamos engolir esse saco, e torcer para que os outros deem certo aí, tá bom? É isso aí, eu volto mais tarde. Pessoal, então, atenção aqui agora. Vou deixar maior isso aqui, para a gente poder acompanhar melhor. Está descendo, tá certo? Está quase lá embaixo, está para fora aqui. Estou vendo aqui, faltam 19 minutos. Na verdade, 19 horas. 19 minutos, né? Para fechar essas velas. Aqui está o alvo, né? Que foi traçado, não sei quando, o alvo deles, né? Embora eu esteja mais comprador do que vendedor, aqui em cima, vocês estão vendo, né? A linha verde aqui, a maior que é a vermelha. Mas está indo para baixo, está certo? Nesse sentido, não sei. Para mim não funciona, já falei para vocês. Então, eu acho que a gente pode se intentar, daqui a alguns minutinhos, fazer uma compra. Está esperando o que? O que acontece? Que volte na média, mais ou menos aqui, né? Ganhando aí 4 mil, 5 mil, 3 mil euros. É o que eu quero. Mas isso tem que fechar. Então, eu devia mudar essas cores, né? Para não confundir qual é a vela. Vou mudar para a cor amarela. Vou mudar aqui. Vou mudar aqui. Vou mudar tudo para a laranja, olha lá. Não sei se é uma boa. Vamos ver. É. Não. Não, é tudo bem. Passa, vai. Então, está aqui, está aqui no meio, está bem aqui o ponto. Está aqui. O Bollinger. Então, está para fora do Bollinger. Deixa eu tentar outra coisa com esse Bollinger. Vai, vamos ver o que cor tem aqui que eu posso colocar. Esse aqui, vai. Vamos lá. Vamos tentando, né? Para ver se aparece mais lá. Está melhor. Vamos deixar maior ainda. A gente acompanha melhor. Ainda não foi lá. Ainda não foi. Ainda não foi. Estava aqui embaixo. Quando estava... Sai daí. Quando estava aqui embaixo, né? perto da linha do alvo. Agora está retornando. Se está retornando, eu não vou fazer, tá? O que acontece é isso aqui, ó. Veio aqui, não estava lá para baixo. Não foi na... Foi perto. Teria saído aí, não deixaria eu voltar. Ok, mas... Não dá. Tá, não dá. Então, tem que seguir aqui a... O Cpare, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. O que está acontecendo? Aqui deu stop. Estou fora. Então, perdi aqui uns 2 mil, né? Vamos ver. Quatro. Não há um histórico da compra. Não sei quanto, cara. É que não foi tanto. Aqui, 1.288 aqui. Perdi 1.284 com 91. Não tem problema. Eu estou ganhando agora 1.500. Então, estou ganhando. Se eu quiser zerar agora tudo, sai no lucro. Mas não vou, tá? Não vou porque eu acho que tem condição disso aqui eu cair mais. Aqui tem condição que cair. Isso aqui está no comecinho ainda, né? Então, se esse aqui tivesse aqui pelo meio, esse aqui, aqui, esse aqui um pouquinho mais acima, eu zeraria, tá? Mas, não está. Vocês viram aqui que sumiu a marcação, né? Sumiu. Simplesmente, quando passou as duas onguinhas aqui, acabou. Como quem diz, não é comigo. É complicado. Eu vou mostrar aqui. Também não tem problema. Ganhando 11. Agora. Continua ganhando. Beleza. Eu já protegi a operação. Não quero por mais. Sai no lucro. Não tem o que fazer. Eu acho que estaria bom demais, gente. Estaria muito bom esses 11. Por que que eu não estou tirando? Porque eu vou seguir. Para ver o que acontece. Vamos ver até quando eu consigo segurar aí, que o meu coração aguenta. Entende. Ai. Engraçado, né? Mas é verdade. Porque olha isso aqui. Se a gente traçar um Fibonacci, acho que eu não sei nem onde pega aqui o Fibonacci. Esse aqui. E traçado. Não sei se é 5, se é 7. Mais ou menos. Só que, gente. Tem que ser linhas brancas, né? Aqui. E isso. Preto não dá, né? Vamos colocar branquinho. Ok. Aí. Agora aparece. Chegou já. Passou dos 50%. Está chegando no meio a 1,8. Está mal traçado. Não está muito bem traçado, né? Porque aquele tem que pôr aqui, ó. E esse aqui, ele tem que pôr aqui, eu acho. Agora está melhor. Está exatamente no 50%. Tá? Quando retrai 50%, eu acho que estaria ótimo para cair fora. Ah, pode continuar e ir até o inferno lá embaixo. É, pode. Mas eu acho que 50% para o ganho. Estaria bom. Mas como é uma experiência. E eu estou com 0,01. E eu já não perco mais. Eu vou deixar. Tá? Eu vou deixar. Não vou mexer mais aí. Estados Unidos ainda não abriu. Está paradinho lá. Está fechado aqui o mercado. Só as 10 e meia. Vamos esperar. E aqui o C-Trader, então, vai ficar quase na bica aí, né? Vamos esperar um pouquinho. Vocês podem ver tudo para trás aqui. Não deu nem uma entrada, nem uma entrada. Somente aqui, ó. Aqui, vou deixar a grande relação para vocês verem bem. Passou ali, nesse verde aqui, ó. Fechamento eu teria vendido. Eu vim buscar aqui, ó. Com 7.900, 8.000 euros. 8.000 euros. Não dá. Tá? Ah, poderia ter vendido aqui também. Poderia vender de novo. Então, eu vim buscar mais 8 aqui. Seria 16. Tá? Onde mais? Aqui, ó. Passou, eu venderia. Aqui, ó. Ia buscar. 8.000, praticamente. 8.000. Mais 10. E mais 12. E mais... Esse aqui, já estaria abaixo daqui. Tá? Então, dá dinheiro esse negócio, gente. Dá dinheiro fazer assim, né? Pelo menos até agora, olhando o gráfico aqui. Olha aqui. Mais uma entrada. Aqui daria... 9. 9. 11. E mais 11. É isso aí, beleza, né? Bom, deixa eu ver o meu cachorro que não está muito bem, gente. Vou parar aqui um pouquinho. Já volto, tá bom? Vem, tá aí. Muito bem, pessoal. Estou com muita vontade de comprar. Teria que cair mais um pouquinho, mas já está lá para baixo, tá certo? Então, eu vou comprar aqui, mas vou comprar a metade. Vou comprar 5, tá? Porque se cair mais, eu compro mais, tá? Posso comprar mais 5, tá certo? Se não cair mais, aí eu fico só com 5 mesmo. Não tem jeito, tá? É o que eu vou fazer aqui. Eu vou comprar 5. Nós vamos ver aí já já. Tá? Em um minutinho é o gráfico de 4 horas. Então, só daqui a 4 horas são 10, 10, 11, 12, 1, 2 horas da tarde. É que eu vou ver alguma coisa, se eu vou comprar mais ou não. Então, só vou voltar aqui as duas, tá certo? Falta aí um minutinho. Já poderia fazer. Está querendo voltar, já comprei. Não, não comprei. Cliquei errado. Comprei agora, então. Está comprado. Está certo? Acho que não vai mudar mais muito do que isso. Né? E agora eu vou colocar o Take Profit aqui, ó. E vou acompanhando com o Take Profit, tá? Não tem Stop Loss. O alvo está mais para baixo. O alvo deles aí, da plataforma, está vindo aqui embaixo, ok. Tá? Mas eu vou acompanhando agora aqui. Então, se eu ganhar, eu vou ganhar aqui 3.551, tá? E vou ter que pagar 22,50, tá bom? E se cair mais, fora aqui do Bolling, ele é aqui mais para baixo, eu vou comprar mais, tá? Vou comprar mais 5. Poderia dividir aí em 2,5, 2,5, né? 2,5 nem tem, né? Então, uma de 2, uma de 3, uma de 2, uma de 3, assim vai, né? Mas, enfim, está comprado, tá? Não sei quanto estou ganhando aqui. Onde é que eu tenho que ver? Tem um lugar que dá para ver. Eu não lembro onde é que é. É aqui. Não, aqui não é. É aqui? Não. Acho que era aqui mesmo. Era Ctrl W, né? Ctrl W, vamos ver. Ctrl W é que abre. Aqui embaixo, assim, aqui, exatamente. Ctrl W, tá? Para quem não sabe aí, então, olha, está aqui, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Agora é a hora de amarrar o burro na sombra e ficar esperando, tá bom? Já desceu um pouquinho lá, já não vou ganhar mais tanto. Vou colocar sempre um pouquinho antes, tá? Da média, tá? Daqui do Bolling, tá? E vou ficar aguardando. Ah, vai dar certo. Ruim passar o mouse ali em cima, né? Vai dar certo, não vai dar certo? Não tenho a menor ideia, tá? Eu acho que ele não passou, ele ficou rente ali, né? Mas tinha que cair mais um pouco aqui. Talvez pegar esse alvo aí. Por isso que eu fiz só com meia mão, né? E aí? Coloco stop, não coloco stop? Posso colocar o stop do tamanho do take profit. Porque uma vez vou ganhar, uma vez vou perder, não há dúvida disso, né? E, enfim, vou ver, tá? Já tá ganhando ali 80, 100, 90, tá ali embaixo, tá aqui, ó. Vocês podem acompanhar aqui, ó. Então, espero que ganhe, né? Que vá lá pra cima agora, agora pra você... Olha, o que mudou? Ali não, era o stop. Quando você põe aqui, ó, aparece a linha azul do stop ali, tá? E você entraria aqui pra ganhar até aqui, o stop ali. E eu não gosto disso aí, pra mim não funciona. Já disse isso antes e repito, tá? Porque eu já fiz algumas experiências e não funcionou, né? Então, talvez funcione. Não sei. Talvez as tentativas que eu fiz não tivessem sido um momento bom, né? Mas pra quem mais tiver aí o C-Trader e estiver testando, me fala aí. Tá bom? É isso. Então, agora vai demorar. Eu vou aguardar aí pra ver o resultado disso, tá? Tem que ver a outra plataforma lá agora. Tomei um stop lá agora. Deixa eu falar lá. Aguenta aí. Pessoal, vamos mudar essa cor aqui, ó. Colocar um amarelo, né? Dá pra ver melhor também? Aí, agora melhorou a visualização, né? Você vê que tocou, mas não passou, né? Tocou, mas não passou, tá? Mas tudo bem, vamos ver se dá certo. É o que eu falei. Por isso que eu dividi em duas mãos. Vem entrar com 10, entrei com 5, né? Tá? Então, vamos lá. Você tá dando mais de 100, 130, ó. É, pra cá e fora aí, quem quiser, né? Já pensou se fizer aí 100 euros todo dia líquido? Hein? Já pensou líquido todo dia aí? 100zinho? Tá bom demais, né? Bom, já volto. Já volto não? Mais tarde eu volto. Então, pessoal, o que eu tô vendo aqui é que eu vou ter que fazer uma nova compra, tá? Agora sim, agora tá bom. Se eu tivesse esperado entrar, né? Agora entrou aqui, abaixo dos 25, como dá pra ver aqui claramente, né? Então, eu me precipitei ali, tá? Mas é a primeira entrada que eu tô fazendo nesse esquema aqui, tá bom? Então, vamos aguardar um pouquinho e a gente vai fazer novamente. Pouquinho não, né? Sai daí. Deixa eu ver ali, duas horas, tá? Em duas horas aí vai dar pra fazer uma nova entrada e se continuar assim, tá bom? Então, temos que aguardar um pouquinho, tá? Já volto. Em duas horas. Então, pessoal, é o seguinte, agora são 14h20, agora às 14h eu fiz uma compra, mais ou menos às 14h, tá? Novamente, comprei os outros 5 lotes, ó, 5 aqui, 5 aqui. E os dois take profits estão aqui em cima, tá? Um tá aqui, ó, e o outro tá aqui. Então, eu vou ganhar mais ou menos 3, 5 mil. Aí, se chegar aí, 5, 6 mil, se chegar aqui agora, se voltar agora. Claro que isso aqui vai caindo, quando eu posso chegar ali, provavelmente vai estar aqui, eu vou acompanhando, tá bom? Se funcionar, né? Vamos testar, isso é um teste, tá? Por enquanto tá negativo, a primeira entrada é 1.200, a segunda entrada é 0,0 ainda, praticamente, né? Arredondando tudo, dá uns 1.200. Mas a primeira eu me precipitei, entrei cedo, tava só encostadinho aqui, na segunda agora, que seria uma boa entrada, tá? Posso até tentar comprar mais, mas acho que não foi, não foi, né? Foi sim, não. Não foi. Não tô entendendo. Aqui tem stop loss, stop take profit. Peraí. Comprei mais 5. Tô com 15. Deixa eu ver aqui, peraí que não, já vamos ver isso aqui. Tô com 15. Tô com 15, então, é bom tomar cuidado e prestar atenção. Vou levar outro take profit, que eu não consigo pegar aqui, ó. Lá pra cima também, tá? Então, por que que tá 0 aqui, ó? Não sei porquê, não consegui. Deixa eu tentar arrastar aqui. Vou tentar jogar isso aqui pra cima. Vou tentar pegar aqui, ó. Stop loss. Não. Não, só tem... Ué. Tem 5 aqui. Eu tenho take profit aqui, ó. Não quero aqui, ó. Quero aqui, ó. Agora foi, agora apareceu aqui. Aqui, ó. Agora tá tudo certo, tá? Vou deixar todos juntos, né? Depois, olha, puxado, sei que eu tenho que puxar um por um. Vou baixar um pouquinho, porque eu vou sair agora. Vou colocar outro aqui, vou colocar outro aqui também. Pronto. Tudo aqui, porque dá um tempo disso aqui voltar, cair um pouco, até eu chegar aqui novamente, tá? Eu acho que não deve cair muito mais do que isso. Eu acho que vai acabar subindo aí em algum momento. Assim espero, né? Não tem nada. Pode vir até aqui embaixo mais um pouco, né? Aqui mais ou menos, e depois voltar a subir. Vamos esperar, vamos ver o que vai dar isso aí. Se ganhar tudo aí, eu vou ganhar mais ou menos uns 2 mil, vai ganhar. Vai dar uns 7 mil, 8 mil aí. Se ficar nessa posição. Assim espero, né? Tá bom? É isso aí. Vamos aguardar, eu volto aí depois. Bom dia pessoal, mais um dia começando, 5h39 da manhã. Vocês podem ver aqui o resultado agora, como está. Demorou um pouquinho, né? A venda certa seria aqui. Tudo bem, poderia ter caído mais também, não teria problema nenhum, né? Mas está aqui o resultado por enquanto. Vamos baixar um pouquinho isso aqui. Três entradas, a gente pode ver melhor ali, tá? Todas no gain agora. Acabou. Opa, voltou um pouquinho. Está acima da minha entrada, mas tem aquela diferençazinha, né? Que é o que a gente paga de comissão aqui, né? Corretagem, vamos chamar assim, né? Eu não sei se vai chegar lá ou não, tá? Mas para mim já estaria bom encerrar tudo agora, tá? Vamos ver se ele consegue passar aqui, ó. Se conseguir, ele vai mais um pouco, né? Faltam 19 minutos para fechar essa vela. Está indo bem. Mas eu acho que eu vou encerrar. Aí depois a gente vê o resultado. Eu traço uma linha aqui, pego uma linha aqui, por exemplo, né? Coloco aqui, vou acompanhando, né? Para ver se chegaria lá ou não, tá? Porque está bom, já ganha 2 mil aí, ó. Agora encerrei, encerrei e encerrei. Tá? Tudo no gain, foi para mais de 20 mil, estava com 18, né? Foi para mais de 20, certo? E agora nós vamos esperar para ver se chega aqui. Está o alvo deles aqui também, né? Não está muito longe, mas eu vou acompanhando aqui embaixo um pouquinho. Vamos deixar aqui, está um pouquinho para baixo, né? Minha linha, né? Junto do alvo deles aí. E vamos aguardar, tá bom? Mas então deu certo, né? No primeiro momento, tá? Eu não sei se vai voltar, o que vai acontecer, quanto tempo vai demorar para chegar lá. Mas eu acho que ganhar de um dia para o outro mais de 2 mil euros, tá? Está muito bom. Certo? Bom, é isso aí. Vamos aguardar a próxima entrada. Aqui é de 4 horas, demora mesmo, tá? Não tem por onde. Vamos dar uma olhadinha no outro aqui, como é que está. Se deu compra, se deu venda. Na outra venda foi aqui, ó. O outro por aqui, ó. Seguindo aqui, a estratégia do DJ Guiar, né? Olha lá. Estaria ganhando agora 17, 18 mil euros. É brincadeira, mas não é brincadeira, não. É isso mesmo, tá? Só essa quedinha que está acontecendo aqui. Depois aqui, como é que está? Aqui seria cruzamento de média, procura um ponto, vende, veio até aqui. Aí começa a desviar, né? Compraria aqui, sairia a mesma coisa. Venderia aqui, sairia praticamente perdendo um pouquinho. Estaria ganhando um pouco aqui, né? Mas aqui tem um gráfico de 15 minutos, tá? Se for colocar também um gráfico de 4 horas, nós temos só uma queda. Venderia por aqui, ó. Nessa região, ou aqui, né? Se ele estopado, venderia de novo e ir embora, né? É melhor mesmo, né? Aqui, 15 minutos também. Aqui é outro. Vamos colocar no 4 horas. Então, lembrem-se. Quanto maior o tempo gráfico, melhor o acerto, tá? Aqui eu só faria compras, 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 né? E agora eu só faria vendas. Eu só faria uma vendinha aqui, ó. Eu faria vendas aí. Mas aqui tem um pouco diferente, né? Para a gente ver. Vou colocar aqui 10. Agora eu já posso colocar 20, tá? Vou colocar o que seria aqui, né? Vou deixar um pouco maior isso aí. Um pouquinho só. Não dá para enxergar, né? Por aqui, daria para fazer uma venda. Ele foi. Stop ali. Stop aqui. Ou deixa o stop aqui, quando não tiver um topinho intermediário aí. Ou já, olha lá, 11.500, né? Tem que realizar em algum momento, né? Mas eu sei, vem aqui. Desde o dia 9, né? Dia 9 e dia 12, deixa eu ver. A venda foi dia 12 do 5, né? Está próximo, não está longe, não. Vamos ver mais aqui. Qual que é essa estratégia aqui? Nenhuma. Aqui é outra estratégia, mas isso aqui é por 5 minutos mesmo. Não está muito bem aí agora. Dá para ver muito bem aonde entrar, sinceramente. Eu acho somente uma venda aqui embaixo. Na compra aqui, será? Não. Não. Talvez. Talvez. Dá para buscar um pouquinho. Tá bom esse aqui, olha. Esse aqui que foi bom sair. Nos 3 eu saí positivo. Não saí nenhum negativo. Vamos ver o histórico aqui. Aqui, olha. Meio demais. 5, 5, 5. Aqui, olha. O pior deles é que eu ganhei 8,28. Depois eu ganhei 1134,11. E depois 1110,98. Então tinha 18,310, 18 e menos um pouquinho, né? Porque eu ganhei 8 e pouco aqui. Foi para 19 e foi para 20 mesmo. Então não há dúvida que a estratégia funcionou. E vai. Provavelmente vai chegar lá. Agora, não é aqui, olha. Na próxima vela, na próxima vela, vai ficar por aqui, talvez. Então não vai ganhar tudo isso aqui. Não sei se der alguma opção vulcânica aí para dar uma vela desse tamanho. Acontece? Acontece. Né? Acontece para cima também? Acontece. Acontece. Tá? Não precisa ser muito. Essa vela vindo aqui já está do tamanho daquelas lá. Aí ele ia ganhar o dobro, né? Mas ia ganhar mais. Porque essa aqui ia crescer bastante para o positivo também. Mas é isso aí. Então está bom assim. Vamos deixar assim. Está ótimo. Eu vou aguardar a próxima entrada. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Não. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar. Esse vídeo tem três dias já que eu estou gravando. Está com uma hora e um. Tá? Então eu vou interromper esse vídeo. E depois, quando tiver outra entrada, eu começo a mostrar um outro vídeo aqui para vocês. Tá bom? É isso aí. Deixe o seu like aí. Abraço a todos. Bons três. Tchau.